Oi meninas e meninos, seja todo bem-vindo. Quem não me conhece, meu nome é Marli, sou professora de costura nesse canal. Já dou aula aí aqui no meu ateliê, já dou aula na minha vida, há uns 40 anos eu já lido com a costura. São dúvidas, uma média de 50% de toda menina que está entrando na modelagem, ela sempre tem aquela dúvida, aquele medo, né? Então, é o gancho, saída do gancho, gancho entra, gancho empapuça, por que ele empapuça? Quando ele entra demais, que fica marcado na peça, principalmente na feminina, na parte da frente. Atrás sobra tecido, por que sobra o tecido? Tem umas meninas que tem o hábito de estar na frente e costa igual, não é, atrás é mais alto. Vamos trabalhar bem essa parte hoje? E eu tenho um método muito simples, muito fácil de desenhar modelagem. E tem um detalhe que elas têm dificuldade de entender, que é gavião ou gancho. Meninas, se vocês assistirem o vídeo, prestarem bem atenção, em cada vídeo eu vou falando, eu vou fazendo, mas eu vou falando no meio. Então, as dicas muitas vezes estão nessas conversas, mas eu vou esmiuçar bem o que é tirar as medidas do gancho e desenhar um gancho. Vamos lá? É o seguinte, você vai precisar de algumas medidas, você vai precisar de contorno de quadril, contorno da cintura, né? Altura do gancho e eu vou ensinar vocês a tirar as medidas da parte da cintura. Contorno de quadril, nós vamos precisar de algumas medidas, para fazer qualquer peça você precisa de muitas medidas. Eu não vou desenhar aqui uma calça. Então, a gente vai tirar contorno de cintura, contorno de quadril, aqui cintura, quadril, dependendo da peça você tira a coxa. Nós não vamos entrar nesse detalhe de coxa aqui, isso é muito pessoal de cada um. Então, você vai precisar de tirar a altura do gancho. Ai, prof, como que eu tiro a altura do gancho? Põe a sua cliente sentada, numa parte plana, numa parte, me dá o coelho, numa parte bem reta. Detalhe, você não pode, você sentou a sua cliente, né? Numa cadeira? Uma cadeira de preferência, olha só, nós improvisamos tudo aqui. De preferência reta, reta. Se ela for estofada, o traseiro vai entrar, a cliente tem que estar sentada. A cadeira estofada não, né? É, não, a cadeira estofada vai dar diferença no gavião, ela tá rindo de mim. Marca a cintura da tua cliente e tira da onde a cliente está sentada até a cintura. Até a da cintura, até onde a cliente está sentada. Assim, eu tenho ela aqui, ó, marcou a cintura, já sabe que você já tá tirando medida dela, né? Você tirou, marcou a cintura, você vai tirar da onde ela tá até a peça que ela tá sentada, né? Olha aqui, dá pra ver bem. Um banquinho, tua cadeira de trabalho aí, qualquer lugar que ela esteja sentada, manda ela ficar normal, ereta, né? Pra ficar bem elegante. E tira essa altura, vai ser a sua altura do gancho. Eu vou colocar aqui 15, só pra nós ter uma medida, né? Você vai precisar, contorno de quadril, vai tirar no quadril, na parte do bumbum, onde ele é mais alto. Por quê? É a parte maior do corpo da menina. Vai tirar a cintura do jeito que ela vai pedir a calça, ou shorts. Você vai tirar a medida certinha da cintura, certo? A cintura dela eu vou botar com 12, pra nós terem uma ideia. A cintura dela eu vou botar com... Não vou nem botar a cintura aqui, nem nada. Só vou trabalhar nos ganchos. Então, meninas, se eu for desenhar uma bermuda pra alguém, ou uma calça, eu vou fazer um retângulo. Retângulo, seja ele qual medida for o comprimento da minha peça, pela quarta parte do meu quadril, no caso da frente. Vamos fazer aqui 15, que é pra nós ter trabalho bem folgado, né? Só pra vocês terem uma ideia do que é 15, certo? Eu fiz um retângulo aqui, ó. Agora eu vou trabalhar a altura do meu gancho. Eu não vou fazer joelho, não vou fazer nada. Só pra vocês entenderem onde eu vou chegar no meu gancho. O meu gancho aqui, eu falei em altura de gancho com 15, né? Olha aqui. Eu vou levar ele na minha base. Aqui é 15, e aqui é 15. É só pra saber a altura. Mais uma dúvida, é muito comum. A altura do gancho não influencia se a menina é magra ou é mais cheinha. Isso não influencia a altura do gancho, certo? Porque vai influenciar na altura da cliente. A cliente tem 1,10m, ela tem uma altura de gancho. A cliente tem 1,90m, ela tem outra altura de gancho. E as duas podem ter o mesmo contorno. Usar o mesmo tamanho. Então, é isso que ele tem que cuidar. A altura do gancho é pessoal, é de cada uma. Isso aqui ficou a altura do gancho, 15. Se isso aqui fosse a minha bermuda na parte da frente. Vamos fazer de conta que é uma bermuda. Se isso aqui fosse a minha bermuda na parte da frente. Quanto é que eu saio aqui no adulto? Vamos lá, no adulto. Daqui aqui, pra fazer gancho. Quanto que eu saio? A minha tabela, o sistema que eu trabalho é 3. O meu sistema é 3 aqui. Aí, prof, tem gente que faz contas e aqui dá um pouquinho mais. Às vezes tem, tem algumas modistas que fazem uma conta e que chega a dar um 4, né? 4,25. Mas, compensa lá atrás nas costas. Os meus dão certo. O que que eu não posso fazer? É fazer isso aqui, ó. Aqui é meu galeão de saída de 3. O que eu não posso fazer é ele vir aqui e subir. Né? Por quê? Vocês viram que vai empapuçar tecido aqui. Porque ficou muito lá. Vai apertar, vai entrar. Essa curvatura que vai entrar na frente do corpo feminino. Agora, se eu fizer também muito longe, vai sobrar pano. Então, não tem. Tem que ter uma média. Essa média, ele fica no adulto entre 6 e 7. Eu sempre uso 7. E eu faço uma curvatura levemente, ó. Esse é minha frente. O gavião da minha frente. Meninas. Então, eu saí 3. Fiz uma curvatura decente. Ele não vai ter problema. Se eu deixar aqui, nessa região, ele vai me dar o quê? Vai sobrar pano? Olha aqui. Tudo de pano aqui tá sobrando. E se eu apertar demais, tudo de pano aqui vai entrar dentro do corpo feminino. O que a gente não quer. Vamos supor que se fosse uma bermuda, ele viria agora aqui e desceria para a perna e estaria ali. Certo? Pra vocês entenderem exatamente o que eu tô fazendo. Aqui eu entro um e-mail e aí eu seguiria com a minha bermuda, trabalhando na minha bermuda, né? Ó. Esse detalhe nem vou entrar em questões aqui. Ó, Fri. Adulto é sempre 3. Hã? Adulto é sempre 3. Adulto eu sempre saio com 3. Aí, o masculino não. Masculino eu faço as contas porque o masculino precisa de mais tecido aqui. Entenderam, né? O masculino precisa. Ele tem aquele volume. Então, ele vai precisar desse gavião um pouquinho maior. Se vocês tiverem ainda dúvida e querem ver um vídeo que eu fiz de calça masculina, eu tenho uma calça masculina aí. Ela é curta porque o menino assim pediu. Mas eu tenho um vídeo de uma calça masculina aí. Certo, meninas? Dúvidas aqui? A princípio, não. Aqui ficou a quarta parte do quadril normal. Eu peguei o quadril da minha cliente e dividi por 4. E fiz a minha base. Aqui, depois eu tiro a cintura conforme a cliente pediu. Se for de elástico, se não for. Aí é outra história. Detalhe, lembrem-se. Essa altura daqui é sem o cos. É a altura de gancho. É da cintura, da marquinha da cintura, até onde ela tá sentada. Certo? Acho que aqui não tem muita dúvida. A dúvida maior vai surgir aqui. Acredito eu, quer ver? Eu vou desenhar aqui as costas, pra vocês terem uma ideia. Eu vou usar... Eu usei 15, né? Eu sempre errei nas costas. Hã? Eu sempre errei nas costas. Ela tá dizendo aqui, a aluna, que ela sempre errou nas costas. Porque é muito comum. Então, aqui ficou com 15. Já vou explicar pra vocês que não fica com 15. Ó. Se eu fosse botar a quarta parte do meu quadril daqui, que eu tava trabalhando com 15 aqui, né? Não. Foi 15. Foi, né? Foi. Aqui eu botaria 17. Eu boto a quarta parte, mais dois. Se eu for desenhar uma calça. Ou uma bermuda. Sempre que pega a traseira, eu boto dois a mais. Por que dois, prof? Pra ficar mais leve, mais vestibilidade, né? Então, fechei o triângulo. Certo? O meu retângulo. Eu confundo as formas geométricas tudo. 50 por 26. É. Até hoje. Tem um monte de erro aí de conta que no final vocês entenderam, né? Certo? Agora nós vamos novamente tirar o quê? A altura do meu gancho, que eu tô trabalhando com 15 na altura do meu gancho. Com incidência, eu botei tudo 15 aí, confundo. Mas é isso mesmo, ó. Ó. Vou fazer aqui a traseira. Já explicando, eu vou... Dá um toque ali pra mim. Eu vou emendar, porque vai faltar o papel. Certo. Então, meninas. Eu só emendei meu papel aqui, porque eu vou precisar por causa do gancho. Certo? Aqui vocês estão entendendo direitinho até aqui, né? Então, aqui meu gancho. Ah, prof. E aqui? Quanto eu faço o gancho traseiro? Boa pergunta. Nós estamos trabalhando com 15... 15... Vamos ver se eu sei escrever de cabeça pra baixo. Com 15, que dá 15, 30, 45, 60. Tô trabalhando com 60... Ela tá pra mim, que eu tô fazendo conta. É que ela vai muito rápido nas contas, daí confundo. Quanto que era o meu quadril total? Se eu fiz 15 e 15, 15 e 15, eu tenho 60 de quadril, né? Eu tenho 60 aqui de quadril. Tá. Só pra vocês entenderem. Nós estamos trabalhando com 60 centímetros de quadril. Só pra efeito de modelagem. Não é oficial, meninas. É um efeito de modelagem pra vocês entenderem o que eu tô fazendo. Tá. Eu pego o meu quadril. 60, de cabeça pra baixo. Deixa eu ver. Vou fazer pra cá, porque eu não sou boa de cabeça pra baixo. 60, meu quadril, certo? Vou cortar o último número. Ficou 6. Vou acrescentar mais um. Ficou 7. Pra que essa conta, prof? É a saída do meu gancho na parte traseira. É em média o dobro dessa aqui, mas essa aqui teria que fazer um monte de conta pra chegar a esse número. Mas esquece a frente. É isso aqui. Eu pego o quadril. Corto o último número. E acrescento mais um. Aí eu quero só tirar uma dúvida. Eu tenho uma cliente que tem um quadril de 132. Só pra vocês terem uma ideia. 132 é o quadril total dela. Vou cortar o último número. Ficou 13. Vou acrescentar mais um. Vai dar 14. Essa é a saída de gancho traseiro dessa minha cliente. Por que deu essa diferença bastante? Traseiro, grandão. Quadril, grandão. Requer bastante gancho. Aqui. O meu quadril, nesse meu modelagem, deu 7. Vou sair 7 centímetros. Certo? Aí, prof. Aí vem a mesma história da frente. Gente, se eu vir com ela aqui, aqui, aqui e fazer isso aqui, ó. Vai dar problema na história. Vai ficar pano sobrando. Vai dar problema. Agora, se... Se eu vir com ele aqui. Quase reto. Você tem certeza que isso aqui não vai cortar bem a traseira? E não vai ficar uma coisa horrível? Vai. Vai. Aí, tal e segredo dos gaviões que estão dando problema de algumas meninas. No centro, se ela é adulta, eu vou fazer 3 aqui, ó. Daqui, aqui eu vou fazer 3. Bem aqui. Aí eu vou vir de cima do meu gavião e vou vir passando. E aonde eu vou chegar aqui, prof? Quanto que eu fiz nesse? 7. Foi, né? Voltando lá. Entre 6 e 7? 7. Aqui eu fiz 7 também. Ó. Então, onde eu vou começar ele? Na ponta do meu gavião. Do meu 3. E... No final do meu 7. E vou passar pelo 3 aqui, ó. Aqui tem o 3, né? Aqui é 3. Vou passar pelo 3 e vou vir aqui. Certo, meninas? Gavião que dá certo. Não tem como dar errado. Porque você tá usando o quadril da sua... Da sua cliente. Da medida da sua cliente. Detalhe. Aí, se eu subir reto aqui... Lembra que eu aumentei 2? Aqui? Não, não precisa subir reto. Posso tirar esse 2 agora aqui, ó. Pra fazer uma leveza aqui, ó. Ó. Então, ele faz isso aqui. Pode usar as réguas de curva. Tem umas meninas aí que tem umas réguas curvas muito boas. Né? Tá. Aqui deu. Mas dá pra mim fazer o short dessa... Aqui embaixo, eu posso usar a coxa. A medida da coxa. Posso botar o mesmo 7, como posso botar só 5 aqui. Aqui é opcional, tá? Aqui é opcional. Aqui é perna. Aqui é perna. Aqui é opcional. Aí, posso terminar minha calça assim? Não. Não pode. Porque vai dar problema onde? Aqui, ó. Meninas, aqui tem que levantar 3 centímetros em média. Em média. Você vai... Quando a bermuda ou a calça fica curta, é porque não fez esse adicional ali. É, porque aqui você baixa 1,5. Eu vim de lá pra cá, baixei 1,5. Aqui você sobe em torno de 3. Ele vai subir aqui. E aí, você vai tirar a cintura da sua cliente e vai fazer a ligação desse com esse. Ó. Agora, você olhando, você vai ver que você já se achou em relação a um molde. Quando você vê uma calça pronta, ela dá uma diferença, depois de pronta, entre... Tem uma jeans aqui. Daqui, dessa jeans. Entre 5 e 7 centímetros. Tá, olhando pra procurar bem que essa aqui é calça baixa, né? Mas se você pegar uma calça jeans aqui, ó. E fazer essa diferença, olha aqui, ó. Olha quanto que ela... Se você botar ela certa, ó. Quanto que ela vai dar diferença. Ela tem que ter essa diferença, meninas. Senão, quando você vestir, ela vai aparecer o cofrinho. E ela não vai acertar direito. Ela vai começar... Tu vai começar a andar, ela vai começar a baixar. Vai por mim. Lembrando que... Não devo nem mostrar a marca aqui. Lembrando que tem umas meninas que tem uma bunda linda, bem acentuada, que de repente aqui 3 não resolve. Teria que talvez pôr um pouquinho mais. Certo? Certo. Vamos fazer de conta que eu esqueci isso aqui. Próf, eu esqueci. E agora? Já tá ali a calça toda. Desce mais um pouquinho. Aqui. Recria essa parte. E põe ela com essa diferença. E você faz uma calça com recorte nas costas. Você não vai perder a sua calça por isso. E se ela fez errado aqui embaixo? Aqui no garrilão? Se ela fez curto? É. É difícil. O que poderia... Aqui também você pode descer um centímetro aqui, ó. Se quiser, ó. Eu costumo descer na costura. Porque daí ele vai bater certinho com o lado. Porque geralmente vai faltar tecido ali. Daí ela teria que emendar também. Daí ficaria feio. É, vai ficar com... Se faltar tecido aqui? É, se ela cortou curto, no caso. Porque tem muitas meninas que falam que deu problema. Que ela cortou curto aqui. É. E não tem mais pano pra cá. Como é que ela ficou certo? O ideal seria ela acrescentar um tecido. Ou ela podia encurtar lá e acrescentar lá também. Onde? Ali na lateral. Aqui, no geral? É. É difícil. Porque se ela já cortou, isso aqui já tá fino também. É. Né? Então, a princípio, eu colocaria o quê? Eu colocaria um recorte. Criaria um recorte na calça, talvez mais... Como ele é traseiro, ele não fica muito bonito o recorte aqui. Mas seria pra não perder a peça mesmo, né? Ou fazer uma menor, se for tamanho, alguma coisa no sentido. Então, era isso? Sua dúvida? É. A maioria é como achar o gancho. É. Achar o gancho, você vai tirar da pessoa que tá sentada. Aqui, né? Dessa nossa moça daqui. Aqui é a altura do gancho. Oi. Costas e frente é a mesma altura de gancho. Não muda. A altura não muda. O que muda é a saída. Isso. Aqui nós falamos sobre calça feminina ou infantil, que pode entrar nesse sistema, tá? Pra masculina, a história é outra. Outra hora, nós falamos só sobre masculina. Eu vou deixar aqui em cima, se vocês quiserem acompanhar uma masculina que eu tenho, um vídeo. Eu vou deixar uns quatro vídeos, mais ou menos, aqui em cima no card. No final, na tela final. Hã? Então, aqui no final do vídeo, quando terminar o vídeo agora, vai ter alguns vídeos sugestivos pra vocês darem uma olhada lá. Eu sempre peço pras meninas conferirem, reconferirem tudo que é medida. Medida. Se você tá trabalhando com o teu cliente sob medida, você tem que fazer sob medida. Não tem corpo igual. O seu pode ser exatamente igual o meu, mas muda em alguma coisa. Então, aqui, tem que estar certo. Tem medo? Tem. Provo, tá muito... Parece que tá pequeno? Então, aumenta um ou dois centímetros. Mas não passa disso, por favor. Senão, vai ficar enorme. Comprimento de altura de corpo. Seja mais fiel às medidas. Se quiser exagerar um pouquinho, porque depois tu vai ter muito trabalho pra refazer. Certo, meninas? Então, eu vou deixar com vocês meu grande abraço pra vocês. E eu vou fazer, em breve, explicações sobre caída de ombro, que também é uma das questões. É por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque, se vocês têm dúvidas, se vocês têm algumas coisas que não conseguem acertar, mande as perguntas que a gente vai sempre procurando esclarecer. Um grande abraço a cada uma de vocês. E fiquem com Deus. Tchau, tchau.